Aí ó, olha o que você preparou aqui ó, uma coisa linda Paçoca, que é isso? Trouxe uns trens pra nós aqui, nossas compras Esse saco aqui, você quer 5 reais um saco surpresa? Um saco surpresa esse aqui, aí ó Vamos ali, comprar um trabalho, depois de trabalho Tô cansado, aí a gente foi ali e comprou Bão de queijo Queijão Queijo é muito bom, ele é furadinho Goiabada, cascão E eu gosto desse aqui, de queijão do norte, mas bem pouquinho Porque ele é mais gordurosinho E aí ó, gente, o pessoal fala Isso aqui, a gente comprou uns dadinhos de... Que mais, né, tadinhos? Uns dadinhos de... É untado, né? Paçoca Paçoca, vou provar Eu vou provar um de cada Ah, eu tinha comprado uma surpresa pra você no mercado Eu vou pegar um pão de queijo e vou assar Aí só pra experimentar Um só? É, só um Pra experimentar um de cada Dois, um pra vocês também Tadão aqui vendo bem menos Passando aos trens Pra daqui a pouco a gente degustar Olha, eu vou de ficar pronto Muito legal essa tecnologia, ela é de forno aqui Não deixa a comida queimada Ele para na hora Ah, não tem problema Só foi daí Sai, tá ligado Vou pegar a luz do forno aqui pra gente ver Isso aqui é forno pra nós aí, que é distraído Esse pãozinho de queijo bonitinho Adinho de papelzinho ali Tem que abrir e tomar cuidado Que sai uma fumaceira Não, não vai ligar porra nenhuma Porque eu vou de ficar com raiva e pedir pra ligar aquele trem ali Ela não gosta, eu não sei porquê Já o dadinho dá pra ir mais um pouquinho Ela põe um tempinho aqui Mais oito minutos Isso aqui é o forno do Do tranquilão Da pessoa distraída Que ele desliga e não deixa queimar Agora vamos lá, vamos provar Vamos pegar um picado Deixa eu fazer a tábua pra comer com dignidade Tá, tá, tá Que gostoso Essa vida do trabalhador Depois de um dia de trabalho e relaxar Aí, ó O que você preparou aqui, ó Que coisa linda Paçoca Que isso Que é requeijão do norte Pão de queijo E aquele queijo, olha que queijo bonitinho Aí tem a goiabada com as concas da Aldiria Não faltou o dadinho de tapioca É, não coube Mas é bonito essa forma Fica bem linda Agora a gente vai degostar, né? É, eu como só um pedacinho de aqui De gostar nada Vamos devorar isso aqui O ambiente tá pronto aqui, ó Configurei o ambiente Agora é só assistir e comer E ver a treta E ver o bumbum Pegar fome Aí, ó Fiz um trem aqui Pra poder se elavar em pé Sem a mesinha Dá pro trem aí E ver o bumbum Ou sejaêtes É Americano ...